esse é mais raro mas esse tem na capa do teu livro quando eu olhei teu livro esse disco eu tenho mas era o único que eu tinha esse aqui esse aqui é sensacional é o Spotinho é muito bom esses caras eu acho que depois eles não gravaram mais nada eu acho que não, só esse disco acho que nenhum deles, nenhum dos membros deixa eu ver se tem os nomes deles aqui acho que dentro Paul Francis na bateria, já ouviu falar? de alguma outra banda? não, não me lembro Mickey Hotsworth no baixo vocal esse Mickey Hotsworth tocou no Andromeda que tocou com o pessoal do do Mickey Hoster mas ele tocou no Andromeda outra banda, 69 esse aqui é de 71 71, né aí tem o esse cara aqui o Mickey Hotsworth baixo vocal guitarra de 12 cordas cello elétrico, cello cricket bat não sei o que é ah, é o nome da música qual música? tem o Roy Charland que é órgão e vocal e o Graham White guitarra vocal mais algumas coisinhas muito bom acho que eles tocaram em algumas bandinhas o Mickey lá eu lembro do Andromeda esse disco aqui é mais desconhecido só que é muito bom é o único da banda é maravilhoso esse disco tudo é então o o